Oi gente, olha, hoje eu vim aqui na Second Street, que é uma loja de usados, a gente gosta bastante desses usados, o pessoal aqui no Japão gosta bastante e eu vou mostrar pra vocês um pouco do que tem aqui, nessa loja aqui, eles vendem, eu acho que o forte mesmo deles, são as roupas, roupas e calçados eu postei um vídeo falando, ah, achar usados no Japão, e aí umas pessoas comentaram, ah, mostra pra gente os usados, então eu vou mostrar pra vocês hoje um pouquinho do que eu vou encontrar aqui na loja tem vezes que a gente consegue achar coisas legais, tem vezes que nem tanto, tem vezes que a gente acha umas coisas bem interessantes, inclusive porque naquele vídeo eu postei que o Leon, ele encontrou um casacão assim, da Colômbia, se eu não me engano, por um ótimo preço então eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Como eu falei, o forte deles são as roupas, mas tem muito essa parte de móveis também, instrumentos, então vamos lá ó, as roupas, elas são separadas por seção, né? Tipo camiseta, saia, casaco, e é uma infinidade, você tem que ter tempo e paciência pra garimpar, ó, por exemplo vamos pegar uma aqui, achei uma gracinha essa, ó, ela tá por 550 ienes, de babado, de estradinha, ó achei bem bonita mas aqui o que eu mais acho é roupa da Uniqlo essas marcas que são mais comuns aqui no Japão, sabe? duas peças que eu achei super interessantes, esse casaquinho, ele tem um tecido bem bonito, azul marinho, ele é meio comprido e olha isso aqui, ele não tem marca, mas ele tá por 550, só que ele tá com 80%, ele vai sair por 110 ienes, gente isso dá mais ou menos uns 4 reais, então eu achei interessante, pra uma meia estação, sabe? outro que eu gostei bastante foi esse aqui, ó, essa blusa da Uniqlo, de 550, ela tá com 50% de desconto então, tipo assim, ó, tá bonita, é usado, claro, mas eu achei bem honesto o preço eu reparei que as coisas de inverno estão com desconto aqui ela também é o mesmo tecido, ó, o mesmo tecido que o casaquinho ó, aqui é só uma parte de calça jeans, olha o tanto, gente por isso que eu falo, tem que ter muita paciência, porque não tá separado por tamanho você tem que, além de você gostar do modelo, ele tem que te servir mas, ó, é calça skinny, e tem de tudo quanto é marca tem, tipo, leves, umas marcas japa, marca desconhecida eu tenho um problema aqui, hein, no Japão, pra achar calça elas são bem miudinhas aqui, ó, essa tá bonita aí, ó, eles vão colocando junto bolsa aqui é só bolsa de palha, bolsa pra você ir, tipo, pra praia ó, fofa, né? porque em 150 ainda tá com 30% off eu achei bonitinha, esse é o tipo de coisa que eu não me importo de ser usado, sabe? muito lindo e aqui, ó, ficam os calçados deixa eu mostrar pra vocês ó o tanto de calçados foi aqui que eu vi o tênis, ó, o Jack Purcell eu tô querendo muito levar esse tênis tem uns que são mais surradinhos, ó tipo esse Nike aqui ele tá bem mais usadinho, né? e ele é pequenininho a pessoa tem que ter um mini pezinho pra usar ele mas ele tá por 2.090 gente, olha esse All Star ele é uma edição do Pokémon do Eevee tem aqui na língua, ó, achei muito fofo tem o desenho dele, tipo, meio pixel na língua ele é usado, mas tá zero, ó sei lá, se a pessoa botou esse negócio no pé uma vez foi muito tá novinho por dentro e na etiqueta ele tá, ó, por 4.290 ienes achei bem legal só que ele é tamanho 23,5 eu acho que ele equivale a um 35, vai? no Brasil e eu geralmente uso tênis 36 mas eu gostei desse, hein? achei bem diferente outro que eu gostei muito e que tá zero, ó zero dentro tá limpinho é esse Jack Purcell eu já tive um desse amarelo coisa mais linda ó, ele tá por 3.190 um novo eu vi que tá na faixa de 7.000 ienes então ele tá, tipo, metade do preço e ele foi feito com material reciclado achei lindo esse aqui eu fiquei querendo muito levar e ele é meu tamanho acho que é pra fé, hein? ó, essa bota aqui eu não sei se ela é de couro mas ela é da Zara só que é a, sei lá acho que a terceira vez que eu venho aqui e ela tá aqui ainda ela tá por 6.500 ienes ó, dá uns 225 reais e ninguém quis levar ela ainda e aí, o que vocês acham? vale? eu vi que aqui do lado também tem uma sandália bem na minha opinião, né, gente? muito da brega mas ela é da Prada, ó por mesmo preço da bota, ó 225 reais, dá mais ou menos queria saber o que vocês acham disso aqui vocês levariam uma sandália usada da Prada uma tamanca por 225? tem um Pipitou aqui também da Mil Mil, ó esse aqui tá mais bem conservado, hein? deixa eu ver se eu acho, ó esse tá mais barato 3.190 vai dar uns 100 e, sei lá ó, pra quem é mais perua gostei só não gostei desse detalhe aqui que é meio palha, né? achei que não combinou mas o Pipitou tá bonito gente, essa bolsa da Colt eu fiquei apaixonada deixa eu ver se dá pra ver ela peraí nossa, eu achei muito linda e ela parece ser de couro mesmo 21 mil e pouco tá zero zerinha achei muito linda fiquei apaixonada essa eu levaria se eu tivesse grana muito bom o preço nessa parte aqui eu sempre gosto de dar uma olhadinha tem carteira da Louis Vuitton tem bolsa ó, essa bolsa tá por 70 mil mas elas ficam até dentro de um deixa eu aumentar aqui ó, elas ficam até dentro desse armário trancado porque diferente das peças que estão fora do armário gente elas são muito conservadas elas estão perfeitas ó parece até que parece que são novas uma mini mochila ó, por 30 mil aí aqui tem várias carteiras da Louis Vuitton todas estão nessa faixa de 14, 15 mil ienes ó, aqui tem mais mais coisinhas da Louis Vuitton tem umas coisas bem bonitas hein, gente eu gosto muito de bolsa 80 mil mesmo assim é uma bolsa enorme e com certeza é mais tipo, deve ser metade do preço da loja super bem conservada muito bonito mochila, ó uma mochilinha essa mochila tá por 40 e pouco, ó 39, 100 as taxas olha, tem tipo uma pochetinha aqui achei uma graça eu não sei mas eu tenho a impressão que essa marca deve ser melhorzinha e ela tá de etiqueta ainda, gente tem o preço aqui ela na loja quando compraram ela custou 4.800 e aqui eles estão vendendo por vamos ver cadê 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 990 achei fofa bem fofinha aqui tem alguns anéis, ó tem um anel da Gucci por 7.590 ienes ó, aqui tem umas joiazinhas tem um um parzinho de brincos de ouro 18 quilates ele não é de nenhuma marca específica eu acredito mas ele tá por 5.610 super delicadinho ó, tem um colar de pérolas anel ó, de pérolas aqui tem umas coisas da Colt ó tem até uma o que que é isso vamos ver um anel, ó o anel tá por 5.390 agora eu consegui ver mas eu não achei bonito não gente ó, tem um relógio 8 mil e pouco tem outras carteiras ó, e aqui tá falando que amanhã dia 17 do 7 vai ter um rolar um desconto aí na loja essa parte então são os vasos olha que coisa mais linda gente parece ser de porcelana 990 ienes ó, tem uns vasos bem assim pra quem gosta disso aqui 3.600 de coco ele parece ser pintado a mão ó que riqueza bem legal eu gostei muito desse cadeirão de bebê ele tem ele parece ser de madeira mesmo tem regulagem aqui nesse pezinho muito legal gente ó, vamos ver ele tá por 1490 e logo atrás dele tem uma cadeira estilo meio charlesimes aqui ó que bonita ela deve ser coríssima né cor de ardose cor de ardose é verdade nossa mas ela tá salgada o preço hein 4.290 sendo que a gente comprou a nossa lá de casa né Lê foi 10 mil né foi 9.800 a mesa com duas cadeiras estofadas duas cadeiras estofadas mas olha só como que tem muita coisa olha como que tem muita coisa aqui tem uns sofás tem uns sofás bem grandes tem móveis eu fiquei apaixonada nesse banco deixa eu mostrar pra vocês ele é meio ergonômico olha que legal tem o formato do bumbum só que ele tá 27.390 acho que é porque ele é de madeira maciça vamos ver senta aí vê o teste de qualidade vale 27? vale uns 1.500 1.500? achei lindo muito duro ó tem uns móveis legais aqui gente pra quem tá chegando no Japão eu também gostei muito desse aqui ó essa aqui é aquela é mesa esquenta vamos ver se dá pra ver ela tem tipo uma ventoinha aqui ela tem uma resistência aqui que esquenta então quando no inverno geralmente senta no chão em cima de um na verdade de um futãozinho alguma coisa aí coloca uma coberta por cima ela segura quentinha ai que massa eu nunca tinha visto eu acho eu gostei muito desse móvel ó esse móvel aqui eu gostei tá legal mesmo pra colocar várias tanqueiras dá pra levar na bicicleta né dá nas costas ó e ele tá por 11.000 ele podia ser mais profundo né mais fundo aqui olha ele tem tipo um varão aqui ó pra você pendurar panela achei legal hein pois um desse eu queria tem uma mesa aqui também que eu acho bonita é a segunda vez que eu venho e ela tá aqui não sei se no vídeo vai dar pra ver o quão bonita ela é gente mas ó ela é tipo madeira mesmo e ela tá por 10 mil e pouco ela é grandona ó olha ó esse canal é de família rapaz gente eu sou o dono de derrubar as coisas aqui então vou ficar de boa o que mais que tem aqui tem umas cadeiras de escritório olha isso aqui eu quero mostrar pranchas de surf na média aqui uma prancha depende né acho que depende da marca você que pretende ir pra surfar no trabalho é bacana ó só que essa daqui eu ia falar que ela tá cara 9.800 mas ela tá com 50% amor tem uma de 1.400 aqui pô legal hein cara tem roupa pra surfar também aí ó o que que é isso aqui dia 31 do set vai ter uma promoção de 20% ou mais pra instrumentos parece ó mostra aqui pra eles ó gente tem instrumentos eu sou fala você você tá mais é eu sou músico aqui tem uma fender assim tem várias que eu venho aqui eu venho direto aqui e a gente olha né eu não acho que tem nenhum achadinho assim bom ó as únicas que tem marca conhecida são essas que é essa jackson aqui e essa fender ó aí o resto são umas marcas meio genéricas assim que eu não conheço esse é um vai dar um selo é ó eu acho tão bonito esse instrumento ó tem uns galãozinho da yamaha tem esse ovation aqui ó mas eu vi que ele tá com cola aqui ó já quebraram já quebrou e foi reformado provavelmente vintão vinteira vinteira e o violoncelo 54 é o violoncelo 54 quem quer vir tocar violoncelo na fábrica também é uma boa opção isso aqui é um ukulele é ukulele ó temos ó esses tecladinhos são baratos ah e uma coisa tipo não vende só coisa usada então tipo que nem vende instrumentos aqui aí tem os acessórios né vai ter corda de guitarra vai ter cabo suporte tal bag então não é só coisa usada assim alguns itens são novos ó tem uns notes aqui vamos mostrar ó na faixa de 24,800 o jitsu 26,800 sabe o que eu acho legal aqui também tem uma parte só de acampamentos já viu de camping né só de camping vem aqui eu vou mostrar aqui ó é um corredor só de coisas ó já começa por aqui churrasqueira são as grilas 20 mil ó isso é 15 mas é muita coisa tem lampião esses são a gás né tem lampião tem um monte de coisa tem barraca ó as barracas são usadas pega uma aí pra ver o preço ó isso aqui é da Coleman 7500 caramba mas será que isso aqui é uma barraca ou é um saco de dormir é verdade é barraca mesmo ó pros motoqueiros aí ó motociclistas pra quem fica ofendido tem umas jaquetas aqui ó essa aqui é da Arlen né 5300 essa aqui não é de moto essa também não esse aqui tá aqui faz horas né essa aqui é uma meio vintage ó essa da Yamaha eu acho louca ó tá faz horas aqui também ó 5400 é um tipo um corta-vento assim ele não é tão grosso mas tem uma calça lá ó é o kit essa aqui é da Yamaha também ó essa aqui é mais robustinha pra moto ó tem umas proteções tal essa está cadê 3600 não deu pra ver direito porque ela não tá focando pra você que é dorameiro pra você que é dorameiro tem casacos bem janteiros quer que eu coloque? e um detalhe ele é masculino deixa eu colocar ele é masculino coloca aí pra gente mostrar aí ó e aí ficou com cara de ficou com cara de detetive né tá engraçado só que nada discreto né é um detetive não muito discreto ai que mico nossa eu tô de bermuda aí fica esquisito hein sim eu nunca usaria uma coisa dessa ó mas ele tá 1430 ienes gente tá bom o preço super baratinho eu acho que geralmente roupa pra homem tem mais achado ó aqui é só masculino é verdade eu já notei isso gente os masculinos aqui olha sempre tem coisa interessante bem mais do que o feminino coisas de marca né super legais marcas boas ó aqui tem umas malas eu nunca tinha reparado tem umas malas mochilas aqui é mais a parte masculina mesmo ó tem calçados masculinos olha essas botonas aqui de couro tem umas botas bem estilo cowboy quanto tá uma bota dessa? vamos ver 4.200 e pouquinho ó o Leon achou um casaco masculino muito interessante aqui ó tem um forro aqui ele é bem decente olhando super decente ele parece um jeans grosso né 990 990 ienes azul marinho assim não é de nenhuma marca mas parece bem decente sempre tem uns achados né ó isso aqui eu acho interessante ó os caras aqui usam bolsa muitos dos caras usam bolsa ó ó tem vários lasers bolsa eu não sei eu acho que sim né esse aqui tem no CTG você não tem nem vergonha né no Grêmio da firma tá legal hein nossa mãe ó aqui é só parte de moletom masculino ó moletom ó esse tá massa é que no vídeo tá diferente a cor mas ele é um sabe aquele lápis de cor que a gente chama de azul piscina da caixa da Faber aqueles estojos que tinha zíper ah o estojinho da Kipling é bem da hora titicaca bem da hora olha essa nossa gostei vamos ver o preço nossa gostei hein caraca esse tá massa ó 9 centinhos também nossa eu usava fácil vamos ver vamos cara vai me servir certinho hein ah tá massa nossa eu gostei 9 centinhos aí tem que ver se só se não tem muitos defeitos mas faz bem legal fecha o zíper vamos ver não e ele é tipo parca ó é é bem feitinho achei lindo a cor vamos ver vamos fechar gente meu viso tá muito top ó chinelo havaiana cara hoje tá um calor eu vou falar pra vocês ó só que uma coisa se você for escolher hoje amanhã tem 20% então mas amor vai saber se amanhã vai ser vai tá vai tá e se não tiver aí é é o jogo dos atos ó o que vocês acharam galera vale ah eu gostei eu levaria hoje acho que vira tem um cadarço pra apertar ele não né acho que não cara mas ó passa um cadarço aqui no meio ó eu tô vendo aqui mas é esse aqui ó não é eu acho que dá pra apertar por dentro é deve ser vamos ver a pessoa que usa aqui ó ah pronto olha que massa dá pra você acenturar ah não véi eu vou levar esse casal é sério isso aqui dá uns 40 reais dá menos de 40 reais sim vai dar uns 35 reais ó você é louco pai massa hein massa eu gostei acho que vira levar esse não tá frio mas quando tiver e talvez ele seja meio resistente a água assim um pouquinho olha então é isso vamos pra próxima sessão gostei vou pôr no vou pôr no na cestinha na cestinha aqui esse corredor tem bastante tênis ó tem uns air max pra quem gosta ó meio carinho 9,800 esse preto tá bem novinho 12 mil esse tá vamos ver ó esse tá 6,500 eles separam as sessões meio que por um estilinho assim e colocam uns tênis juntos ó camisa aqui tem uns sneaker também ó eu não manjo muito porque eu não não tiro nessas tênis aqui mas ó 15 contos esse tá 14,200 ó esse aqui quanto que nossa senhora 30 mil 30 mil velho nem vira hein sei lá eu acho que tem gente que gosta mas eu acho muito 30 mil dá pra comprar muita coisa ah mas é que é tipo Air Jordan né é é pra quem curte tênis mesmo olha só esse casaco aqui é da Columbia que é uma marca super boa e cara ele tava por 2,090 só que ele tá com 80% de desconto gente ele parece que ele é impermeável sabe é esse aqui é pra chuva mesmo olha é um achado né ele tem até um respiro caraca que loucura pegando nele dá a impressão que ele tá prestes a começar a se desfazer não sei se desfaz um casaco desse hein é porque não tem nenhum lugar que ele tá aparecendo não ele só é impermeável mesmo ele é tipo uma capa de chuva na verdade cara interessante demais hein esse tá barato tá barato xl cara quanto que sai isso aqui deixa eu ver deixa eu vestir gente eu pensei que eu tivesse ficando doida quando eu converti mas ele dá 15 reais um casaco da Columbia e não é feio não cara caraca que louco pode ir pra quem faz trilha vai nas montanhas ele deve ser legal tipo um corta vento mesmo dá pra você comprar de zelar né pelo preço 15 reais nossa 418 ienes bonito hein será que vire aí você que tem que decidir assim pelo preço é um achadão mas eu não me vejo usando muito aí durante o ano aqui tem a parte de forninho são esses pequenininhos são bem comuns aqui no Japão mas eu sempre acho meio caro sabe 16 mil quando você vai no Megadon que tem uns novos por esse preço sabe mas tem opções ó de forninho de panela de gohan o que mais ó esse aqui tá legal hein uma pegadinha meio vintage Bruno se alguém chama Bruno aí esse é seu forninho ó é o seu toaster Bruno como que é o nome daquele seriadinho lá It's Bruno It's Bruno e aqui tem umas geladeiras elas são pequenas gente a altura 1,20m de altura essa aqui deve ter 1,30m no máximo ó a faixa de preço dessas geladeirinhas que é separado o freezer 24 ó na verdade 24,900 é sem a taxa né essa aqui tá por 27 essa daqui tá por 20 só que tá amassada mas usado é isso né gente ó essa daqui da Panasonic bonita né preta fosca essa tá por 21,890 vamos abrir pra ver ah tá bem fofa a geladeira fica em cima e o ah e o freezer de gaveta nossa muito legal muito interessante será que quer dizer que o freezer é de gaveta olha todas são de gaveta diferente do de casa isso aqui acho que é um umidificador de ar não sei se é um umidificador purificador não sei ó essa geladeira eu já mostrei num outro vídeo mas olha que legal ela é uma charla 80 mil ela abre dos dois lados ó deixa eu ver que doido isso cara essa tá bem novinha hein nossa mas ela tá aqui faz tempo tá ela tá por 87 mil com as taxas é e ela tem vários compartimentos as gavetinhas gavetinhas gavetão e essa não tá cheirando bicho morto parece que morreu um bicho dentro gente ó esse aspirador aqui é famoso ó é o sonho de consumo das senhoras donas de casa 32.890 ó você já viu esse aspirador em alguma propaganda eu já vi dele novo no mercado mas acho muito caro gente muito caro fora da casinha né deveria comprar um aspirador robô que trabalha sozinho é a gente pagou 3 4 mil não foi nem a gente que pagou mas eu achei ele bonito ó o visuzão dele é bonito ó aqui tem umas tvs aí eles colocam acho que o ano de lançamento ou sei lá o ano que foi comprado provavelmente o ano de lançamento né e os valores ó essa aqui é de 32 polegadas 13 mil aqui em cima tem uns monitores de computador e tvs junto e embaixo tem umas grandonas ó 43 polegadas 40 mil essa tá 25 ó da LG tem uma grandona aqui da Toshiba sem pau de 4k ó uma coisa que eu quero mostrar pra vocês que tem aqui é por exemplo tem um pratinho da Tiffany esse aqui ó com as taxas tá 2.090 mas ele é da Tiffany o que mais que tem esse aqui eu não conheço não a marca esse aqui é uma edição limitada do Starbucks 2.090 também olha que gracinha ai gente um mimo eu não conheço mas isso aqui deve ser marca boa panela da Le Creuset essa panela tá aqui faz horas eu também sou apaixonada nela ela tá tipo 8.700 mas eu já vi que na internet é bem mais caro e aqui ó a maioria das peças são da Le Creuset olha esse pratinho que mimo aqui tá falando que vem 2 ó 2 por 1.760 ó isso aqui quer ver tipo um porta temperinho vem então os 2 e o pratinho ele tá por 1.490 e esse aqui ó é só um potinho mas achei uma graça também 550 ienes bem barato essa manteigueira também tá aqui faz horas eu sou apaixonada por ela 4.290 ienes aqui em cima tem panelas também ó essa panela aqui não é Le Creuset que marca que ela é alguma marca genérica né ela parece uma imitação ó essa marca aqui ela é top que eu sei Zwilling tá por 5.390 mas ela é pra fazer o que será ensopado cara parece panela de fazer ensopado né nada mas olha eu sempre venho aqui olhar essa parte namorar essa parte eu ainda quero achar uma panela em formato de coração da Le Creuset aqui bom gente eu decidi e o que eu vou levar vai ser a jaqueta esse é um meia estação que eu mostrei pra vocês esse aqui tá por 110 ienes é muito barato e o All Star o Converse na verdade não é um All Star é um Jack Purcell eu já tive um desse e eu gostava muito dele gente por isso que eu vou levar um e o total dessa compra vai dar 4.190 ienes mas a gente vai colocar aqui o total na tela mas eu achei um preço bom pra ser um casaco grosso outro casaco meia estação e um tênis que a gente tá numa loja de usado gente mas ele tá novo novinho não tem nem sinal de uso não mesmo eu achei bem legal eu vi que um novo na Amazon tá por mais ou menos uns 7 mil então eu achei que foi uma boa vai ser uma boa compra agora eu vou lá passar no caixa vambora e o vídeo de hoje foi esse pessoal aqui então na Second Street eu espero que vocês tenham gostado que eu tenha conseguido mostrar um pouco mais pra vocês de como é uma loja de usados aqui do Japão não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal e até a próxima e aí 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 e aí